Eu sou o professor Kleiber Mota da Cunha, diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia. Meu nome é Marco Antônio Nogueira Fernandes, eu sou coordenador do curso de Licenciatura em Matemática à Distância, também conhecido como Licenciatura em Matemática na modalidade EAD. O nosso instituto é o instituto-sede do curso de Matemática à Distância. Nosso curso forma professores de Matemática para a Educação Básica. O nosso instituto é pioneiro na UFBA na oferta de curso dessa modalidade. O curso conta com 3.065 horas distribuídas por oito semestres letivos, onde em cada semestre letivo vocês cursarão de cinco a seis disciplinas. Cada disciplina tem o seu ambiente virtual, onde nele consta todo o material didático da disciplina. Nós contamos com 15 professores, sendo que 13 professores são doutores. Além disso, esses professores contam com seis tutores auxiliares. E o curso desenvolve também atividades presenciais. Nós temos o de quatro a cinco atividades presenciais por semestre. O nosso ambiente virtual desenvolvido na plataforma Mudo, que é o AVA.UFBA. Sejam muito bem-vindos ao Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia. Que vocês possam aproveitar todo o nosso ambiente, tanto físico quanto virtual, para terem sucesso no curso. Desejo boas-vindas a vocês e que vocês possam desenvolver um bom curso. Legenda Adriana Zanotto